E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil e agora nós vamos iniciar a nossa playlist sobre jurisdição e competência, ok? No primeiro vídeo, nós vamos tratar sobre o conceito e as características da jurisdição. Não saia daí! Olha só, meus amigos, vamos entender o que é a jurisdição. Veja, há muitos séculos atrás, como que os problemas dentro da sociedade eram resolvidos? Resposta, o Estado não interferia na solução dos problemas. Então, quando, por exemplo, há muitos séculos atrás, duas pessoas, dois vizinhos tinham algum tipo de problema, eles mesmos resolviam a questão entre si. O que acontece é que nessa época, meus amigos, a solução para o caso, ela era uma solução injusta. Por quê? Porque não havia preocupação se você iria aplicar uma lei, não iria preocupação, não havia preocupação se o Estado iria resolver o problema, porque as pessoas se utilizavam da força bruta. As pessoas resolviam os problemas através da força bruta. E isso acabava gerando diversas injustiças. Porque não era a solução mais justa que prevalecia, nem a melhor solução que prevalecia. Muito pelo contrário, o que prevalecia era aquele que tivesse mais força. Num dado momento, o Estado começou a perceber que seria melhor ele interferir na solução dos problemas da sociedade. Então, o Estado passou a oferecer para o cidadão uma espécie de serviço público. Que serviço público? O serviço de jurisdição. O serviço de resolver os problemas através da aplicação da lei ao caso concreto. Então, é como se o Estado, num determinado momento, ele tivesse começado a estender a mão para as pessoas, dizendo assim, olha, se você tem um problema que você não consegue resolver sozinho, me procura. Que eu vou te prestar um serviço jurisdicional. Eu vou te prestar um serviço para resolver o seu problema. E foi assim que nasceu a ideia de jurisdição. Vem comigo pra tela. Então, sobre a jurisdição, dá uma olhada no seguinte. Se eu dividir essa palavra, se eu quebrar a palavra, eu vou ter a junção das palavras juris com o verbo dictio, do latim. Então, juris significa direito e dictio é o verbo dizer. Portanto, a atividade jurisdicional consiste em dizer o direito. Só que o que nós podemos fazer para deixar esse conceito mais técnico é substituir a palavra dizer pela palavra aplicar. Então, jurisdição significa aplicar o direito ao caso concreto. E no Brasil, quem tem jurisdição? Bom, o juiz, sem sombra de dúvida, ele detém a jurisdição aqui no nosso país. Portanto, jurisdição também pode ser conceituada como o conjunto de poderes, o conjunto de atividades do juiz. Só que o que acontece? Alguns anos atrás, até a década de 70, quando nós tivemos o advento do Código de Processo Civil de 73, que hoje está revogado, era muito comum afirmar que a jurisdição seria uma atividade privativa do Estado. Portanto, só o Estado teria jurisdição. O Estado sendo representado pelo juiz. O juiz, portanto, aplicando jurisdição como a personificação do Estado. Era comum o entendimento de que não havia, portanto, jurisdição privada. Só que esse entendimento, ele não prevalece mais, desde que o novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016. Porque o novo Código de Processo Civil, ele reconhece o instituto da arbitragem. E a arbitragem é uma atividade jurisdicional privada. Uma atividade jurisdicional exercida por particulares. Então, hoje, nós não podemos mais dizer que a jurisdição, ela é aquela atividade privativa do Estado que consiste na aplicação do direito ao caso concreto. Porque essa atividade, em alguns momentos, será exercida pelo particular. Tudo bem? Mas o nosso curso não trata sobre arbitragem. Por isso que nós vamos ficar tão somente com a jurisdição estatal. E a gente consegue, na jurisdição estatal, visualizar algumas características que eu quero trazer pra você aqui. Então, quais seriam as características mais importantes da atividade jurisdicional? Bom, a primeira característica que eu cito pra você é a característica da inércia. Ok? A jurisdição, portanto, é inerte. E o que significa dizer, professor, que a jurisdição é inerte? Ora, significa dizer, meu amigo, que o juiz só poderá atuar quando provocado. Significa dizer que o juiz, ele fica, digamos assim, suspenso até que a parte retire a inércia da jurisdição. Eu não vou me estender muito na característica da inércia, porque se você for na nossa playlist sobre princípios do novo CPC, eu tenho um vídeo quase que inteiro falando sobre princípio da inércia. Então, tudo que você precisa saber é só você correr lá no outro vídeo sobre inércia. Então, eu quero falar com você sobre outras características da jurisdição. Vem comigo. Nós podemos citar como outra característica da jurisdição a ideia de substitutividade. E o que é essa característica da substitutividade da jurisdição? É simples. Quando a jurisdição ela é aplicada na prática, o Estado juiz retira a vontade das partes e a substitui. Portanto, se eu tenho, vamos pensar no exemplo típico aí de briga de vizinhos, que é ótimo pra gente ilustrar essa atividade. Se eu tenho um conflito entre duas pessoas e essas duas pessoas sozinhas não conseguem resolver por conta própria o conflito, o que elas fazem? Elas levam o caso ao poder judiciário. Tiram a jurisdição da inércia e requerem uma solução. Quando o juiz vai exercer a jurisdição, agora a vontade das partes se tornou irrelevante, porque o juiz vai substituir a vontade das partes para aplicar o direito ao caso concreto. Percebe? Então a jurisdição substitui a vontade das partes. Como se duas crianças estivessem brigando por um determinado brinquedo, vem o juiz e tira o brinquedo. Fala, agora sou eu que vou decidir, agora a escolha não está mais com vocês. Tudo bem? E pra gente encerrar esse nosso vídeo sobre jurisdição, vem comigo pra tela pra gente falar sobre uma outra característica importante. Como terceira característica da jurisdição, eu falo com você também sobre a definitividade. Definitividade da jurisdição. Meus amigos, a jurisdição ela é definitiva. E isso significa que eventualmente a decisão tomada pelo poder judiciário se tornará imutável através do fenômeno que nós conhecemos como coisa julgada. Percebe? Então a ideia que nós temos de definitividade é que quando os recursos se esgotarem a decisão tomada pelo juiz pelo poder judiciário se tornará imutável. Por quê? Simples. por razões de segurança jurídica. Tudo bem, meus caros? Então esse foi o nosso primeiro vídeo falando sobre jurisdição. A partir dos vídeos seguintes, nós vamos começar o estudo da competência que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Eu desejo a você forte abraço e bons estudos.